Ah, olha quem chegou aí. Eu posso saber onde é que a senhora estava? Eu? Lugar nenhum. Lugar nenhum, não pode saltar. Que lugar nenhum, filha? Seis horas fora, entrando no domingo, não atende celular, não dá sinal de vida? E fala, tem um lugar nenhum? Que negócio é esse? Mãe, a bateria acabou. Ah, outra outra. Tu não desliga esse celular aí desde 2016. Fala a verdade, onde é que você tava? Tava fazendo vestibular. O que? Eu não acredito nisso. Vestibular, depois de tudo que a gente fez por você. Não é possível, a gente vai chutar de você. Os melhores celulares, os melhores pacotes de dados, os melhores professores de piseiro. Tua mãe largou a carreira pra ficar em casa aqui te ensinando a fazer slime. Gastou rios de dinheiro com ring light, tudo que é bitola, pra poder iluminar essa tua cara de ingrata. Gastou dinheiro com maquiagem gringa, com impulsionamento de post merda em tudo que é rede social, pra você jogar isso tudo pro alto. Vai fazer o quê? Medicina? Engenharia. Que? Isso é profissão isso aí? Não vai jogar a tua vida no lixo mesmo, né, Ana? Filho, o que você quer? Olha pra mim, o que você quer da vida? Você quer se arrumar todo dia pra ir pra um trabalho? É isso? Colocar um crachá e comer uma comida aquilo? Quer ganhar salário uma vez no mês? Quinto dia outro, você vai lá e recebe? É isso que você quer? Isso é vida? Minha filha, a gente lutou tanto pra você não acabar igual teu irmão lá, tendo que pagar pela comida que ele come. Gente, eu não ligo. Eu gosto de ser útil pra sociedade. Vira essa tua boca pra lá, homem de São Carlinhos Maia. A gente sonhou tanta coisa bonita pra você. Viagens pra Orlando com a GK, um quartinho colorido pra você guardar suas balinhas de gelatina. Não é isso que você gosta? Acabou. Ó, virou poeira. Agora você vai viver uma vidinha mediana num apartamentozinho, tendo que ficar o mês inteiro lá na fila da caixa pra pagar boleto. Você queria? Posso falar uma coisa no estudo? Quer falar mais o que? O que ela quer falar? Vai prestar concurso público, é isso? Não. Só queria falar. Vocês foram trollados pro meu canal! Ah, meu Deus. Ai, gente, vocês viram que eles acreditaram? E ó, gente, não esqueçam que na semana que vem tem minha avó, eu vou trollar ela falando que o bacalhão dela tá muito salgado. Amor, que você não... Vamos ver. Ai, gente, a gente tá passando. Continua filmando. Continua filmando. Mãe. Mãe. Ai, socorro, tá morrendo. Ai, socorro. Ativa o sininho. Ó, enquanto o papai não acorda, a gente tá fazendo aqui uma make nele. Talvez ele não acorde, né, meu amor? Pai? Ah, pegadias, papai! Trolei!